Bom, vamos trazer informações agora da agida dos candidatos, os candidatos que disputam o governo do Estado do Piauí. A candidata do PSOL, professora Sueli Rodrigues, participou logo cedo de entrevista no programa Notícia da Manhã. Ela falou sobre as propostas de governo e fez uma análise do comportamento de políticos e de eleitores durante a campanha. A nossa campanha não é uma campanha de violência, nós não temos no nosso programa de governo nada para reforçar a violência, pelo contrário, a nossa campanha, temos inclusive o slogan, o amor vencerá o ódio, a gente usa esse slogan em muitos momentos, especialmente no apoio à população LGBTI. Então, a gente espera que isso não se reforce, não seja reforçado no que resta da campanha. E a agenda de alguns candidatos coincidiu hoje pela manhã. O Ministério Público foi a sede do encontro. A rede estadual da primeira infância convocou e os políticos atenderam. Eles foram convidados a conhecer a legislação que já existe, mas nem sempre é respeitada, e a assumir o compromisso de priorizar as ações pelas crianças. Esse termo é o compromisso de todos os candidatos, caso eleito, quem for eleito, de tirar essas propostas do papel e fazer efetivamente valer os direitos dos nossos crianças de 0 a 6. Por que? Lógico que é de todos, mas por que essa importância de 0 a 6 anos? Porque dizemos que a primeira infância é a base da base. Os candidatos ao governo Romualdo Seno, do Democracia Cristã, Luciane Santos, do PSTU, Fábio Sérvio, do Partido Social Liberal, e o candidato à vice, Dielmano Ferrer, o médico Luiz Ayrton Santos, participaram da reunião. Eles receberam um guia para a elaboração do plano pela primeira infância. E cada um assinou um documento, assumindo que, se eleito for, vai garantir a formulação e implementação de políticas de atendimento aos direitos das crianças de 0 a 6 anos. Se você quer fortalecer a criança e quer que o jovem se transforme em um cidadão, você tem que dar apoio, você tem que dar investimento. O que é que está no nosso plano de governo? Todo jovem, toda criança, ela vai ter escola de tempo integral. Quando é criança, creche em tempo integral. As mães vão poder trabalhar e as crianças vão poder ficar na escola com tratamento de qualidade, com psicólogo e com toda uma estrutura para que elas realmente sejam bem cuidadas. Venho aqui e estou aqui com o maior prazer. Acho que todo político, qualquer candidato, deve assumir esse compromisso com as infâncias, com a primeira infância, a proteção às crianças. Nós vivemos na construção de um mundo aos que nos vêm depois. Então, é um enorme prazer estar aqui. Estou fazendo isso e acho salutar o que o Ministério Público está fazendo em nome da sociedade. Nós temos mais da metade da população formada por mulheres e boa parte dessas mulheres não se inserem no mercado de trabalho porque não tem onde deixar os filhos. A gente tem pouquíssimas creches aqui no Piauí e no município de Teresina, mas que não são de tempo integral. São creches que atendem apenas quatro horas, sendo que os trabalhadores trabalham dois turnos. Então, no nosso governo, a prioridade será a construção de creches de tempo integral. Ninguém é contra a opção adulta de ninguém, mas a criança tem que estar protegida de uma série de elementos que não faz parte da infância dela. Esse momento hoje aqui é a consolidação para a gente de uma defesa que a gente já faz há muito tempo, inclusive foi o estopim da campanha presidencial de Jair Bolsonaro, que foi a luta contra a ideologia de gênero nas escolas. E também tem a agenda do candidato ao governo do Estado, o candidato à reeleição, o Wellington Dias. A agenda de candidato do governador Wellington Dias começou pelo comitê de campanha e o primeiro assunto tratado com lideranças aliadas foi a novidade nacional do PT. Fernando Haddad é agora, de fato e de direito, candidato a presidente da República. A alternativa é exatamente a escolha de alguém que tem experiência na política, foi prefeito de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, ministro da saúde, um dos melhores ministros do Brasil, conhece bem o Brasil, tem, assim como se deu no ditado popular, na ponta da língua o projeto de Brasil que o presidente Lula estava disposto a trabalhar como presidente eleito. Então, vamos ver como é que foi a agenda dos demais candidatos ao governo do Estado do Piauí aqui no nosso telão, a agenda dos candidatos. Vamos lá. Temos? Temos por enquanto o Fernando Rocha? Daqui a pouco a agenda. Aí está. Doutor Pessoa do Solidariedade, pela manhã fez viagem à Cidade de União. À tarde participa de programa em canal de televisão e à noite programa em canal de TV. Candidata Lourdes Melo, pela manhã fez campanha na Praça Saraiva, à tarde faz panfletagem e à noite planejamento das atividades de campanha. Walter Alencar, do PSC, pela manhã fez caminhada no mercado de Parnaíba. À noite, debate em canal de televisão.